Quarta noite de carnaval aqui em Passão de Pedras, última noite e muita animação Ao meu lado, o Prata da Casa, Magno de Luxo, que hoje a galera pode esperar Hoje a galera pode esperar muita curtição, muita festa, vai ter o baile funk do Deluxo Meu prefeito Júnior Cascarinho, um abraço Secretário de Cultura, Vincenzo Cristina, meu parceiro Fernando Melo Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança Hoje a festa é de vocês Vindo sem você Aê, ô, lá, 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 lá Pega o cabelo atrás, pega a cabeça feliz, vai ser a passageira, vou fazer o som Hoje a última noite de carnaval, carnaval legal é aqui em Passão de Pedras Mesmo embaixo de muita chuva, a galera vai curtir muita coisa boa Tô ao lado de Juliana, Claudionei, vice-versa, sendo assim que vai fazer um mega show para os pontos pedreiros O que é que o povo pode esperar? Cara, primeiramente quero agradecer ao prefeito Júnior Cascarinho pelo convite, pelo espaço Primeira vez Claudionei Juliana de Fortaleza, Ceará, aqui em Passão de Pedras Vai ser um prazer e hoje uma banda que é conhecida no Ceará Uma banda que toca forró de cabra macho e vai fazer muita axé, muita coisa boa, vai ser bom Está vindo de uma maratona de shows, hoje vai ser o oitavo show do carnaval E a gente veio para botar o povo para pular, para tirar o pé do chão Para curtir muito o axé com a banda que toca forró e fazendo axé para a galera Eu sou carinha, sou neleiro, eu não sou rico, é mais do que seu Música O mundo que não é mais divertido O mundo que não é mais divertido Eu estou feliz, eu não assisto mais Obrigado.